Ah, agora vamos falar então, Ashley, vamos falar agora de New York Knicks, né? New York Knicks, como que começou, né, a tua paixão, seu amor pelo New York Knicks? Yeah, Victor, ask it, how began your passion for the Knicks, for example, when this started? Wow, my passion, so I'm born and raised in New York, New York is my home, New York City, to be exact, and I didn't really have much of a choice, my dad is a diehard Knicks fan, has been his entire life, so when I was just a little baby, I was watching Knicks games, before I had a chance to pick any other team, my dad said, nope, you're gonna be a Knicks fan, and I've been a Knicks fan ever since, even when I worked with other teams, I worked with the Miami Heat for a little while, and of course, when you work for a team, you gotta support them, and as a Knicks fan, it was a little hard for me, because you know all the heat and the Knicks, but I've always been a Knicks fan, good and bad, and will always continue to be a Knicks fan, so shout out to my dad for, shout out to my dad and shout out to New York City for making me a Knicks fan. E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks fans Brasil, espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks fans Brasil, não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos, e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks fans! Um abraço! Vamos lá! Tchau!